Para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, a ocultação do corpo de Rubens Paiva é crime instantâneo de efeitos permanentes. O deputado federal foi morto em 1971. Os ministros da quinta turma do STJ acolheram embargos de declaração do Ministério Público Federal para reconhecer a ocultação do cadáver do deputado federal Rubens Paiva como crime instantâneo de efeitos permanentes. Contudo, a turma não atendeu o pedido para manter o processo contra os militares denunciados pelo homicídio, pois mesmo que se encontrasse o corpo do deputado, o crime já estaria prescrito. Em setembro de 2019, com base na lei de anistia, o colegiado trancou a ação penal contra os denunciados pela prática de homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada. Nos embargos de declaração opostos após o julgamento, o MPF alegou a ocorrência de omissão em relação à tese de que a ocultação de cadáver seria crime permanente e, embora a consumação do crime tenha começado em momento coberto pela lei de anistia, a prática permaneceria até que o cadáver fosse encontrado. Para o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, o entendimento de que seria crime permanente contraria a finalidade da lei, pois, diferentemente da destruição ou subtração do cadáver, na ocultação, a intenção é esconder o corpo temporariamente. O ministro fundamentou que não se pode deduzir que a ocultação do corpo do deputado, praticada há 49 anos, seja adotada de algum viés temporário. Assim, a conduta imputada na denúncia não é permanente, mas instantânea de efeitos permanentes. Os ministros da quinta turma seguiram o voto do relator. Os ministros da quinta turma seguiram o voto do relator.